Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A longa espera terminou e Adonis Ebeck está pronto para marchar ao lado das tropas rumo a Gilgal, a fim de matar o seu grande rival, Josué. O rei louco usa Aruna como escudo. Enquanto isso, o profeta repassa seus planos aos guerreiros hebreus, até descobrir que o soberano está aproximando-se cada vez mais de seu povo. De acordo com a revista Tititi, o líder clama aos céus por um milagre e Deus responde ao chamado do escolhido, garantindo que estará ao lado deles durante todos os momentos dessa importante guerra. Os exércitos marcham ao encontro um do outro e a batalha feroz entre o bem e o mal tem início. De repente, os céus se abrem e começa a cair uma chuva de meteoros sobre os homens de Adonis Ebeck, que explode de raiva. Ainda segundo a publicação, mesmo diante do milagre, o vilão avisa a Aruna, jamais desistirá da disputa. Minutos depois, o Elis se aproxima de Josué com a Aruna amarrada e coloca uma espada em seu pescoço, ameaçando exterminá-la. Com a Aruna amarrada à frente, Adonis Ebeck conduz o exército de Jerusalém. Josué descobre que Gibeão foi atacado e avisa que a guerra começou. O líder de Israel pede proteção a Deus. Zareg se oferece para lutar ao lado dos hebreus. Caleb e Iru se preparam para a guerra. Mireu também avisa que lutará ao lado do povo de Israel. Salmão se lembra dos momentos ao lado de Rabi e se declara para ela. Iru se despede de Jéssica. Otiniel tenta ajudar Mara, mas ela reclama do tratamento dos comerciantes de escravos. Aniel se declara partida. Livana ajuda a Aruna a se vestir para a guerra. Eleazar fala sobre a arca da aliança com Mireu. Josué termina de analisar a estratégia de guerra. Os soldados da coalizão invencível de Adonis Ebeck se preparam para o confronto contra os hebreus. Shaya pede para Zaqueu ter cuidado. Ionah diz ter orgulho de Eloi. Kemuel estranha o sumiço de Tobias. Mara é assassinada pelo mercador de escravos. Kemuel diz não ter tempo para procurar Tobias. O exército de Israel vai deixando Jogal. Confiantes na vitória. Adonis Ebeck e os outros reis seguem levando Aruna a refém. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. Deus fala com Josué e o encoraja. O líder dos hebreus avista, ao longe, a aproximação dos soldados inimigos. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. O exército da coalizão avança nas campinas de Canaá. Obrigado.